Fala galerinha, beleza? Bom, como eu prometi aí Eu falei aí pra vocês mais cedo Que eu estava em Salvador E bora pra caça, né? Vamos caçar miniatura, que é o que a gente sabe fazer Tô procurando aqui Eu estou num shopping aqui de Lauro de Freitas E a primeira loja que eu entrei aqui é Americanas E aí, será que Americanas daqui tá igual as Americanas de São Paulo? Que não se acha nada Parece que Americanas parou de vender Hot Wheels Bom, achei um expositor aqui Vou ver o que tem e já mostro pra vocês Fechou? Primeiro expositor aqui Olha o preço aqui O que que tem, ó Tudo lote 2020, ó Nada de legal Vamos ver se tem coisa boa aqui Ah, aqui também tem, ó Olha o tanto Olha isso Mas, tudo lote 2020 Nada de novo Nada de novo Nada de novo Tô com meu filho aqui, ó Benjamin Benjamin, vem aqui O que? Olha o Hot Wheels Nada de novo, galerinha Nada de novo mesmo Todo lote 2020 Nada de novo Nada de novo mesmo, galerinha Podia ser a Super Essa aqui é T-Hunt, ó Essa é T-Hunt Mas Essa aqui eu já tenho Algumas Essa também podia ser Super, ó Mas não é Das Olimpíadas, ó Quem tava procurando aí Essa mina aqui tá legal, ó Essa mina tá legal A GMC Cyclone Outra GMC aqui Nada de interessante Outro T-Hunt aqui Mais nada também O Honda Civic Type Esse Volvo aqui, ó Esse aqui Esse Volvo ele tem agora na versão 2021 Veio dele vermelho e veio amarelo E pra quem acompanha o canal aí Também tem a versão premium dele Na cor amarela Mas Ah, ó BMW Z4 Bom Bora pra outra loja aí Pra ver se a gente acha Sensei Lote 2020, né Que aqui só Lote 2020 Só coisa antiga Bora lá então Pra próxima Galerinha, tô aqui na Americanas ainda E achei isso aqui, ó Olha que legalzinho Um Mini Cooper Bem legal Mais isto Mas tá bem feito Vamos ver se vale a pena Eu acho que vale, hein E rap agora Vamos ver se a gente acha Vem Muitos brinquedos Galerinha Galerinha Uh, achei ali, ó Uh, lote 2021 Será que é super? Não Ó Bastante coisa Que legal, hein Ó meu filho ali, ó Vamos procurar os Hot Wheels O que a gente vai achar aqui, hein Será que a gente vai achar uma Super? É Papai Papai Oi Vamos pegar uma aqui, papai O que que é isso daí? O cavaleiro O cavaleiro Ah Um carrinho bem bonito De carro Um carrinho bem bonito Oi, cuidado que você derrubou Eu sou o cavaleiro Ah, você é o cavaleiro Tudo bem? Procurando aqui Ah, tá Ah, legal Beleza Obrigado, Rafaela Galerinha, aí Como eu falei pra vocês Essa daqui já tem a Super Já abri aí pra vocês A Volvo, ó Que eu mostrei agora há pouco Ali na Na Americanas Esse Nissan aqui tá bem Cotado, ó Será que a gente acha Algum Super aqui? Será? Pelo menos aqui já é lote novo, né Não é igual a Americanas que colocou O tirantinho aqui, ó Esse a gente vai levar Esse tirante vale a pena Esse aqui a gente vai levar Vou deixar ele aqui Separado Opa, outro Outro tirante Meu menino tá ali, ó Brincando Pode brincar Pode Ó o robô aí, ó A gente vai ali na outra gôndola também Ver se tem alguma coisa lá Mas já valeu Já achei dois Opa, três Deora, ó Três tirante Pode ser Mas eu acho que eu não vou levar Todos eles, não Bom, eu vou decidindo Se eu vou levar os três Obrigado Legal seria se a gente achasse Uma Super, né, galera Ia ficar muito bacana Achar uma Super Eita Aí, ó Pra vocês, ó Tem mais um aqui, ó Quatro tirantes Quatro caixas Quatro caixas Quatro tirantes Quatro caixas Benjamin, você tirou Ali também Ali também tem? Vamos lá ver Bora lá ver Se a gente acha mais coisa Vamos ali na outra gôndola Benjamin Deixa Vem aqui com o papai Traz o cavaleiro Deixa os ursinhos aí Vamos ali na outra Vem Aqui, ó A gente vai caçar mais Hot Wheels Vem cá Aqui, ó Olha o que eu acho Aqui Um Dois Bati o olho Eu vi, ó Bati o olho Eu vi Tem umas carretas Aqui também, ó Uma caçada aqui Já tá dando bem, hein Já tá dando bom A caçada aqui Já tá dando bom Já tá dando bom A caçada aqui Mais um, ó Mais um Mais um Show Show de bola, galerinha Olha o tanto de pé Que tem aqui Olha isso aqui Carreta do circo Show Show Já tá dando bom A caçada aqui, hein Tá dando É muito bom Vamos ver aqui, ó Minecraft Vamos ver se a gente acha Alguma coisinha aqui Ah, colocaram umas musiquinhas Ó Aqui Não pode caçar Sem derrubar, né Um packzinho aqui Será que é super? Não Não Boa Meu menino tá ali brincando Olha o que que eu achei aqui Olha O que que eu achei aqui Será que tem as caminhonetes? 53 anos Capaz que vai ter as caminhonetes São as primeiras que vão embora Tá aí, galera Vamos ver se a gente acha Alguma isto Alguma coisa desse tipo Por aqui Mas tá aí, ó O que que você achou aí, Benjamin? Ó Três packs Esses daqui eu vou levar só dois Vou deixar um Um Deora aqui Mais Pack do Velozes Furiosos E Vem aqui, Benjamin Olha os Monster Trucks Olha os Monster Trucks Aqui, ó Benjamin Aqui Olha os Monster Trucks Isso Uau A Kombi, ó O que que você achou? O Bus Que legal Olha aqui, ó O PJ Max E aqui é o que eu achei Hã? Robô Estamos andando aqui, galerinha Vamos ver o que que a gente acha Ô moça Maisto O que que você tem aí De carrinho da Maisto Você tem alguma coisa ou não? Só Hot Wheels Só Hot Wheels mesmo Tá Beleza Galerinha Pack Já vi também O pack aí, ó Com 20 Pack com 10 Olha o pack com 20 220 reais É isso aí, galerinha Aí, ó Três packs E duas mini Bora apagar Tchau Tchau Tchau